Música Quando adormecia na ilha de Lia, meu Deus, eu só vivi a sonha Digo sem retorno e sem pressão Foi como se me pega assim Fogo e água fria Como se empurra essa escuridão Olhai, senhores Esta Lisboa do três eras Do cinco rai das esperas E das tuas eras criais Das questões De seculares processões De populares pregões matinais Que eu não volto mais Amulangi calavopa Candalami topia Candalaku calakuala Muenengi sota uebie Muenengi sota uebie Calakala quale Muenengi sota uebie Calakala quale Galakiamingi soy A que tua longa lenga Cuna candalha calakiki Galamichita di gulamba Galamichita di gulamba Ghiscikanami gulambamba Galamichita di gulamba Eu te vejo sair Por aí Te avisei Que a cidade era um vão Da tua mão Olha pra mim Não faz assim Não vai lá não Nos teus olhos Também Posso ver as vitrine Te vendo passar Na galeria Cada clara É como um dia Depois de outro dia Hoje é dia de visita Vem aí Meu grande amor Ela vem Toda de brinco Vem Todo domingo Tem cheiro de flor Hoje é dia de visita Vem aí Meu grande amor Ela vem Toda de brinco Vem Todo domingo Tem cheiro de flor Meu mestre Teu partida E ora vamos Simbora Pros domus do Lidurão Vamos embora A voz do brinho ligeiro E ora vamos Simbora Eu venho primeiro Pra tomar o teu coração A viração Virando vai Olha o vento Embarcação Minha jangada Não é avião Não, não É vapor Minha vinha Mas carrega Muito amor Dentro do meu coração Meu coração Eu te asseguro Não chore Não brinco Que eu tocarei Meu coração Minha vinha Minha vinha A CIDADE NO BRASIL